Eu mostrei no último vídeo que você pode ficar rico, construir a sua independência financeira, começando com pouco dinheiro, com fundos imobiliários. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer isso com ações, porque esse é o vídeo da carteira de R$50 com ações para que você possa investir e construir a sua independência financeira. Então, bora lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, miradeiras e miradeiros, me poupeiras, me poupeiros, professor Mira por aqui, eu que sou analista CNPI e posso recomendar a você quais ações, quais fundos imobiliários, quais ativos da Bolsa de Valores vocês podem comprar, só um analista CNPI pode fazer isso. E hoje eu vou recomendar para vocês cinco ações, então já pega papel e caneta para anotar, só que antes disso vou deixar aquele pedido de sempre, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para eu saber que você está gostando desse conteúdo, que faz diferença. E se você quer mais conteúdos como esse, sempre deixa aqui nos comentários, que é muito bom poder ouvir a voz e ver os textos de vocês. Eu respondo todos os comentários, tá? Então, pode comentar aqui embaixo se vocês querem mais. Mas vamos direto ao ponto, falar do primeiro ativo da nossa carteira, que é Itaúsa. Eu entrei aqui no site de relação com investidores de Itaúsa, quando você abre lá o Itaúsa RI, você vê essa informação e você consegue ver que ela é uma hold que tem diversas empresas, sendo Itaú a maior delas, é a principal, mas ela tem valor ali em outras empresas, como Copa Energia, a Egeia, que são empresas que podem fazer IPO e gerar muito resultado. Itaúsa é a empresa que eu mais gosto na Bolsa de Valores, Então, a recomendação é ITSA4. Claro que é sempre bom lembrar que são ações que custam até R$10, para que você consiga, com R$50, comprar cinco ações. Se você for comprar no mercado fracionário, escreva ITSA4F de fracionário no final, porque assim você consegue comprar uma ação de Itaúsa. Ou se você quiser comprar múltiplos de R$100, que é um lote fechado, aí é só a ITSA4 sem o F. Beleza? Anotou, Itaúsa? Então, vamos para a próxima ação. A próxima ação é Sanepar, Companhia de Águas e Saneamentos do Estado do Paraná. SAPR4 é o código dela. Se você for comprar no mercado fracionário, SAPR4F é o que você vai colocar no seu home broker. Olhando aqui no site de relação com investidores, a gente vê as informações gerais da empresa. É só botar lá, ri.sanepar, que você consegue as informações. Ele mostra aqui os níveis dos reservatórios, estão todos cheios aí. Tenho boas perspectivas para a empresa, a gente já investe. Eu já invisto nela há bastante tempo, eu falo para vocês também há bastante tempo. Reservatórios estão todos cheios, que significa que tem bastante água para fornecer, para vender para o pessoal lá do Paraná, do Estado do Paraná. Então, segunda recomendação, SAPR4F. Então, segunda recomendação, Sanepar, SAPR4 ou SAPR4F, se você for comprar no mercado fracionário. E se você está aí se perguntando, Mira, mas como é que eu faço isso na prática? Vou abrir aqui a minha conta, o Home Broker, e te mostrar como você compra uma ação na prática. É assim. Essa aqui é a minha conta da Altem. Se você não tem conta na Altem, abra a sua conta, o link está aqui na descrição. Se você abre a conta pelo link da Altem diretamente, você não paga corretagem para fundos imobiliários, ações, qualquer coisa que você for fazer diretamente no Home Broker. Então, eu entrei na minha conta da Altem, vou entrar aqui no Home Broker, entrei no Home Broker, vou vir aqui na parte de baixo, comprar, vou digitar o código SAPR4F, Sanepar, vou colocar aqui quantas eu quero comprar, se é fracionário, se eu botei o F, eu vou comprar somente uma, né? Ela estava por R$5,51, vou deixar esse R$5,51 e vou apertar o comprar. Vai me dizer se é isso mesmo que eu quero, vou dizer que eu continuo, beleza. A ordem foi para lá. Apareceu a ordem rejeitada porque o mercado está fechado, e eu fiz isso de propósito com o mercado fechado, porque eu não posso ficar operando, comprando junto com a recomendação. Eu tenho que esperar uma semana, mas vocês já sabem que é assim. Vocês já sabem que é assim. Colocou aqui em cima o código da ação, apertou aqui em comprar, você pode mudar a quantidade e o preço que você aceita pagar, e aí você vai lá e compra. Mira, mas eu quero vender. Vender é a mesma coisa, só que você vai clicar em venda. Clicou aqui em venda, você tem que ter a ação, não vai operar sem ter a ação. Então, se você tem a ação, bota lá a quantidade que você quer vender, bota aqui o preço que você quer vender, e aperta o botão vender, tá? Você pode olhar também aqui, o book de negociação, que é por quantas pessoas estão comprando e vendendo. Se você quer comprar, basta olhar o preço que as pessoas estão vendendo. Se você quer vender, basta olhar o preço que as pessoas estão comprando, e aí você coloca a mesma quantidade de preço. Aqui, da contraparte, que a sua ordem vai ser executada. Beleza? Então, você já sabe comprar e vender, basta abrir sua conta na Alten, vai ficar muito fácil. Vamos para o terceiro ativo. Nossa terceira ação é uma ação do setor de seguros, é a caixa de seguridade. Por quê? Eu gosto muito dessa empresa, e ela é a única seguradora que você consegue comprar até R$10. Existem outras seguradoras. Eu também gosto muito da Porto Seguro, gosto até mais da Porto Seguro, só que ela custa bem mais de R$10. Então, a única seguradora que cabe no nosso portfólio é a caixa de seguridade. Se você entrar aqui, você vai descobrir que a caixa de seguridade é da caixa econômica. Então, a gente tem ali alguma segurança, porque o contrato é de longo prazo, ela é um braço da caixa, que é um banco que não vai acabar, nem vai falir, porque é um banco público. Se você entrar lá na parte de RI, você vai conseguir ter todas as informações sobre a caixa de seguridade, que já é uma recomendação que vem de bastante tempo e tem dado um excelente resultado. Mas ela está na carteira, porque é a única seguradora que custa na casa de R$10. Está até um pouquinho acima de R$10, mas é uma excelente empresa. Anotou aí? Caixa de seguridade CXSE3. Se for comprar no mercado fracionário, ou seja, de 1 a 99 ações, vai botar CXSE3F de fracionário, e aí você consegue comprar até 99 ações. Se for comprar múltiplos de 100, não precisa colocar o F. Beleza? Vamos para a nossa quarta ação. A nossa quarta ação da carteira de R$50 é a Klabin, que é uma empresa voltada a papel e celulose. Ela tem o objetivo de exportação de celulose, de papel, de papelão, de fabricação e um monte de coisas. Como ela é voltada à exportação, ela tem receitas em dólar. Então, a variação do dólar influencia no preço das ações de Klabin e também é uma forma da gente criar alguma proteção. É uma empresa muito, muito antiga, está aí há muitos anos na Bolsa. É um investimento muito interessante para longo prazo e faz também uma proteçãozinha no dólar para a gente. Você não precisa comprar dólar para proteger a sua carteira. Você pode comprar ações voltadas a dólar, expostas ao dólar, que tem receitas em dólar, como a Klabin, como a WEG, como a Suzano, como várias outras empresas do mercado brasileiro. E Klabin é uma que você pode fazer isso gastando muito pouco. Se você entrar no site de relação com investidores da Klabin, você vai ver todas as informações. É o ri.klabin.com.br. Você vai ver as informações. Tem aqui que ela tem lá as preocupações com o SG. Ela é voltada à plantação lá de árvores, de eucaliptos para a produção de celulose e tudo aquilo que envolve o negócio da empresa. Se você entrar, você consegue ver mais informações. Inclusive, se você gosta de mais informações fundamentalistas, coloca aqui embaixo que eu posso fazer vídeos abrindo os resultados da empresa, explicando aonde vem, como é que não vem. Bota aqui nos comentários, que eu acho interessante ver esse feedback de vocês. Mas, se você não anotou, anote o código KLBN4 para comprar ações da Klabin. Tem a Klabin 11, tem a Klabin 3, tem a Klabin 4. Pode comparar a KLBN4. A 11 é uma unit, que é um pacote de ANPN. A recomendação é a Klabin 4, KLBN4. Se você for comprar no mercado fracionário, KLBN4F, que aí você compra de uma até R$99. Como é uma carteira de R$50, você pode comprar uma ou duas ali de Klabin, porque ela está na casa de R$4 a R$5. Então, dá para comprar duas para você ficar com mais ou menos R$10 em ações de Klabin, assim como você pode fazer com o Sanepar também. Compre sempre a quantidade de ações para que você tenha mais ou menos R$10 de cada uma delas dentro da sua carteira de R$50, que assim vai ficar equilibrado. Anotou? Então, vamos para a quinta ação da nossa carteira de R$50. E essa é uma ação nova. Eu estou trocando Coppel por Taesa. Por que eu estou fazendo isso? Mira, meu Deus! Coppel ficou ruim? Não! Pelo contrário. A Coppel foi privatizada, foi desestatizada. E aí, o que acontece? O preço subiu. Subiu para caramba. É para vender Coppel? Não, não é para você se desfazer das suas ações. Eu não vou me desfazer das minhas. Só que os novos aportes, eu recomendo que você faça em Taesa, porque ela tem um potencial de valorização maior do que o potencial de Coppel. Beleza? Então, a recomendação, a última recomendação é Taesa. Mira, o que é Taesa? Vou mostrar para vocês. Taesa tem essas torres aqui, ela é uma transmissora. Ela pega a energia lá da hidrelétrica e entrega para a distribuidora, como a Enel, como a Light, como a série de distribuidoras que tem no Brasil. E aí, a energia chega na sua casa. Esse é o segmento, é o setor mais resiliente, mais interessante da Bolsa, quando a gente fala de energia elétrica. Por quê? Porque ela não tem nenhuma preocupação com geração, nem com os gatos, que as distribuidoras têm que brigar. Ela fica no meio do caminho, só ali, deixando as torres e as linhas prontas para trafegar a energia. Essa é a única preocupação que a Taesa tem, tá? Esse aqui é o site de RI da Taesa, ri.taesa.com.br. Se você quiser conhecer mais, tem aqui as informações sobre ela, dados fundamentalistas. Então, a recomendação é Taesa. Anote o código TAEE4, que é a ação preferencial de Taesa para que você possa investir nessa empresa. É uma empresa que a gente está colocando no lugar de Coppel. Deixa Coppel lá, não precisa vender, mas pode comprar Taesa. Ela fez uma série de investimentos, reduziu, pelo menos disse, no Investor Day, lá no Dia dos Investidores, com o mercado, que pretendia investir muita coisa em linhas de transmissão, e talvez isso reduza o dividendo. Aí o mercado bateu nela, mas é uma excelente empresa, pensando em longo prazo. Se a gente pegar os últimos 10 anos, eu acho que ela pagou em dividendos mais do que valia. Então, quem comprou lá atrás já está ganhando muito dinheiro. É uma ação que eu gosto, que eu tenho, e eu recomendo que vocês comprem. Então, essas são as 5 ações da carteira de R$50, Taesa, Taee 4F, se for no fracionário, Taee 4, sem o F, se não for no fracionário, para quem quer colocar uma de energia. Então, vamos recapitular. Foi Itaúsa, Caixa Seguridade, Clabin, Sanepar e Taesa. Essas são as 5 ações da carteira de R$50. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bota aqui embaixo. Você está acompanhando essa carteira, eu já faço ela há uns 2 anos. Você está ganhando dinheiro? Valeu a pena? Ganhou dividendos? Comenta aqui embaixo que eu vou responder os seus comentários. Beleza? Então, é isso. Obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.